Fala galera, beleza? Hoje eu vou apresentar uma POC aqui a respeito do PubSub, tá? O que acontece? Lá no Google Cloud você tem um monte de features, né? Uma delas lá é o PubSub, já tá aqui como favorito, você poderia pesquisar também, tá? PubSub é como se fosse uma fila, só que com vários destinatários, né? E aí você, não só você desacopla o seu software, mas como você poderia fazer diversas integrações diferentes. Então, por exemplo, você tem lá um sistema aí de pedido, e aí esse pedido aí você precisa que ele seja consumido por vários outros microserviços, um de logística, um outro de nota fiscal, etc. Então você consegue fazer essas integrações aí e é uma das coisas que tem de mais moderno na nossa área, né? Bem legal. Então, legal, eu criei um tópico aqui chamado My Topic, é só uma POC, né? Não liga pra esse nome, não. E dentro desse tópico aqui eu tenho, vamos lá, entra aí, eu tenho duas assinaturas, que são os consumidores desse cara, tá? Você também poderia criar dinamicamente esse cara, eu deixei aqui pra fazer da forma mais fácil. Então, vamos lá, essa POCzinha nossa, ela tá toda lá no GitHub, tá? Vocês vão poder acessar, fazer o que quiser. E aqui eu explico também, eu falo um pouquinho sobre como que ela foi criada, tá? Mas basicamente o que você vai precisar é clonar esse repositório aqui e gerar a sua própria credencial. Lógico, né? Não vou ser bobo de botar a minha lá no repositório, né? Você cria a sua própria credencial, salva no lugar certo e sai usando, beleza? E o código é bem simples, tá? Eu me incluirei na documentação oficial do Google. Então, vamos lá, vamos derrotar aqui. Eu botei aqui, ó, primeiro, esse cara daqui, ele vai ser o producer, esse cara daqui vai ser o consumer1, eita, cadê o cara? Esse aqui vai ser o consumer1, beleza? E esse aqui vai ser o consumer2, beleza? Então, repara o seguinte, ó, que o producer já tá começando a postar coisas aqui, ó, no tópico. E essas coisas que ele tá postando aqui, que é mensagem 1, etc., elas vão começar a aparecer nos consumers aqui. Isso é só ele terminar de buildar. É Java, né? Leva um tempinho. Beleza, ó. Então, na medida que ele vai postando aqui, vai aparecendo aqui a mensagem 12. Eu botei um contatorzinho só pra ficar claro, tá? Então, um projetinho bem simplesinho, um producer e dois consumers, onde você mesmo pode rodar na sua máquina e explorar o código. O código é bem simplesinho, tem poucas linhas lá, e você vai ter bastante facilidade em entender o que tá acontecendo, né? Ó, não tem nem 130 linhas, molezinha, beleza? Então, essa é a dica de hoje. Ah, o GitHub vai tá na descrição do vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.